Vader lá, cara, só matar a velha e chegou é porradão na mesa, assim. E aí, ele não conseguiu, entendeu? Entendeu. Mas os cariocas não falam assim não, pai. Ah, meu irmão, olha esse jogo aqui, meu irmão. Atira no cara, não pega um tiro. Ele fala, entendeu? Ah, tá. Ô, o Kainuma que sabe matar carioca. É, então. Mita aí, Kainuma, um pouquinho. Porque ele é um ladrão nato. Um ladrão. É, meu irmão. Todo mundo aí tomando cú, tá? Eu vou ficar aqui pra trás, aqui. Caralho, tomando socorro, filho da puta. Porque pra frente não tem como, né? Não, até tem, só que eu morro, né? Vai que viado, me focando. Ah, lá. Ó, mas para de me focar, seus bosta. Oi. Caralho. Caralho, o que foi? Veio três malucos de minhas e nem sou o alvo, mano. Vai, vai. Pessoal, isso. Vai cair numa, vai cair numa. Pô, mandar a real. Ah, tá? Tem que aprender a jogar, o Bruno, na moral. Tem que aprender a pôr uma bandeira, caralho. Só tô vendo uma nós morrendo aqui na live dele. Ó, dá calor aí em cima. Ó, vai ser um, vai ser um. Eita, socorro, galera. Tô indo, hein? Oh, mandato. O que é isso? Não. Deve ter acabado de servir. Cala, cala. Tá trecho, pai. Não, ontem. Era uma hora da manhã, cara. Eu tava lá na rua, bebendo a minha cachaçinha. Aí o... o cara mandou mensagem doidão de uixi tô jogando com um bosta do este aqui e ontem tava ficando geral ontem a mulher tinha visto já tava em casa ontem não ganhou e morreu e tenta derrubar que dar fumar a começar o mapa agora porra calma são dois são três mapas cara eles ganharam de de sete a cinco é ué é ué é ué quando você faz mais pontos você ganha porra esse esse o bosta mais difícil de acertar colocar o herói cara que o bosta não é então eu eu ele não precisa ficar de perto tá ligado então ele fica rolando de longe só acabou e rodela puta e aí e aí E aí, vamos. Fala, Anitta, cadê ele? Caralho, time, foca no alvo, mano. O que você tá fazendo? Cadê o Healy? Porra, tava sozinho com o Boba Fett, com o Mau e com o Bosque lá. É, eu não me deu ninguém, cara. Rapaga mesmo. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Tem uma roxinha, tem uma roxinha. Tem uma roxinha, tem uma roxinha. Correu. Vai, vai, escondeu o Boba. Vai, aqui eu... Toda vez que eu chego pra empurrar alguém, é essa merda. Caralho, grifos voar. É, que tem a Dioxys aí. É. É, mas ele, o Han Solo, ele perde vida com esse bagulho. Que ele não consegue recuperar depois. Ah, tomei no cu. Ah, velho. Fiquei mal. Vocês recuaram tudo na hora que eu fui? Eu tentei ajudar alguém, mas não deu. Ih, eu vou ser o alvo, né, sozinho. Tô correndo. Muito demais, velho. Isso, boa, Mau, boa. O Mau me salvou aqui. Em falta. É. É tudo, viado. Peguei pijão, Solo, mano. Meu Deus, velho. Viado é tudo, sou viado. É ver os três sem vida. Vamos lá. O Muscle tem uma coisa entreiça. Lá que tem um pouco mais. Muito obrigado. Opa, por favor. Provei pijão. Coloco o caldo. Coloco o caldo. Coloco o caldo. Coloco o caldo. No chão. Não tem danado. O malta com 120 de vida mano, mata ele Tô tentando ir atrás dele, mas tá foda Espero que você esteja pronto para perder O malta com 120 de vida Olha o Pox aqui do lado da direita Ataí Ataí, deixa eu entender se vai dar isso Ataí Tentar... Olha o Grievous lá atrás Me pegou também, eu caiu para as costas Matei Caiu para as costas, isso ó Ó É isso cara Matei, matei, relaxa Cadê esse bosque? Não sei Tá aqui ó, achei ele já O bosque tá do outro lado do mapa o bosque Sai cara, sai bicho Nós vamos vencer Nós vamos vencer Nós vamos vencer Chamaram alguém de hacker ai Não sei quem... É eu? Óbvio né véi É então Só o Major que é hack Só o Major que é hack Mas o hack dele é o contrário Não, 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 não Um de vida pro cara, velho Ai, caga aí Foda errado Just like in training Foda errado Vai, o que você tá fazendo? Eu vou pegar esse cara de longe agora Pera aí Vou subir aqui nessa desgraça Tive eu aqui brincando de correr aqui dos... Um almamento Aí Tirei o mal aí de cima Tirei o mal aí de cima Tirei o mal lá de cima O caio nas costas. Não é hoje. Olha só, olha só, olha só. Olha o boss aqui, olha o boss aqui. Caralho mano, eu to com 17 mil pontos, mas temos só 3 alvos só. O que? Cuidado! Tô precisando de ajuda gente. Tô indo, tô indo. Vamos morrer, morrer, morrer. Revive, revive. Tem como, a gente tá loca. Eu vou jogar ele pra baixo, pra ele jogar bom mania. Eu tava defendendo, isso absurdo. Cê te ajudei e eu Skull, senão eu vou voltar. Vou do ataque comigo. Tá jogando Battlefront? Vou. A mesma sala que esses cara aí? Sim. Eu acho que morri, morri, morri. Corrala. Ah, agora eu tomei no cu. Ah, agora eu tomei no cu. Só agora? Não sou igual você não, porra, que to tomando toda hora. Tomando toda hora aí, porra. Tomando toda hora aí, porra. Ó, tem um monte de porra. Tá quase lá. Só tem cinco tiros no Boa Fest agora, pelo amor de Deus. Alguém mata ele, cara. Ó ali, ó, ó ali, ó. Alguém mata porque eu to morrendo. Tô tentando matar de longe. Se eu correr, eu não vou conseguir chegar aí a tempo. Puta. Vem pro ATV, vem pro ATV, cara. Como assim? Tô tentando matar de longe. Eu tô tentando matar de longe. Ou seja, era um medo. Eu tenho a baita de longe. Eu tive a baita de longe. Então é, a baita de longe. Ai, cara. Me dá pra me achar de longe. Comeram que bombarde. Não posso. Você é jantar desse lugar. Eu consegui. Major, você não aguenta nenhum, porra. Imagina três, então. Você aguenta? Ah, mais que você, eu te garanto. Ah, eu virei o alvo aí. Eu acho que tá meio esquisito esse papo aqui, meu. É... Elástica ainda, não estamos falando de... Um rosto. Não estamos falando de levar na bunda igual você, não. Caralho, o cara aguenta mesmo. Que isso. É até um... Aguentão. Aguentão. O que foram as odds? Morreu. Como é que o boss acha que não é tão difícil de matar? É, ele tá miado já. Boa. Oh, gente, dois deles. Caralho, marcado. Ele virou o alvo ainda, velho. Ele virou o alvo ainda, velho. Ah, vai, vai. Mentira, cara. Boa flat em cima. Um. Um, um. Uhum. Tenta atirar aí, velho. Eu quero que você vá. Um. 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 Você está comprando, target Desceu daí, seu boi Desceu daí Ah droga, esquentou o blaster Desce 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 Ah, só olha que cê tem um Jandir de competição, hein? É, então. Já olha que o Jandir só joga, calma. É, então. Deu a cara e levou. O boss aqui comigo... Vai dar a cara de novo e levar outro. Ó a cara aí, ó a cara aí. Viva os caminhos, tá aqui na copa. Ó lá ele, ó ele lá. Atrás do Luke, atrás do Luke. Ah, merda de... que era a cara do boss aqui. Ah, eu acho que não. Bom, matei pra você. O Buffett tá em cima, cara. Ai, Grievous. Caralho, Grievous. Não pegou nada em você mesmo? Grievous sai nas costas aí. Ah, merda, eu tinha dois lá, mano. E a Jandir... Deu a cara. Ajuda o Koizo aqui, ele tá morrendo. E o... Ó o Boba Fett aí embaixo. Ó o Boba Fett. Empurrei. Vou pegar ele. Move it! Oh. Ow. Uh. Que bah... Cosa aqui! Ai, mal! Vai viu, mal! É, man. É, mano! Tá aqui, ó! Daqui, ó! É, mano! É, mano! É, mano. Fiquei, Mark. Espera aí, Hugo. Chegou. Empurrei o Grievous. Empurrei o Grievous. Chegou embaixo da pôrra. Boa, Esco. Estou fazendo papel direitinho com o Skylogger. Pegue ele agora. Boa. Peguei o Grievous em cima de você. Ah, merece que tem o Blaster no último grupo da Saturn nele. Oh, o Boba atrás e o Mal atrás. Ah, minha ideia. Tem que ficar junto, gente. Eu vou ser o último alvo. Eu vou ser o último alvo. Vou mudar, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha. O que você está procurando por mim? Alguém... Oh, é o Boba Fett. Não é tão difícil de matar. O Grievous está aqui nas minhas costas. O Grievous está aqui nas minhas costas. Abaixo de mim. Vem pra cá, vem pra cá. O Boss que está aqui embaixo de mim. Oh, o Boba Fett está aqui. Passou. Ah, é melhor eu morrer. É, ele está quase morto. Tá bom. O Boss que está aqui em cima. O Boss que está nas suas costas, velho. Está aí que está por cima. Ah, você não está morto. O Boba Fett está quase morto, velho. Metade da vida ainda. Está aí atrás de vocês. Empurrei, empurrei, empurrei. Está no chão. Ele está fugido, o Boba Fett, mano. Alguém vai pra cima dele, por favor. Está fugido, fugido demais. Meu Deus do céu. Qualquer coisa que ele dá nele, ele vai matar. Matei. Boa. 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 Atrás de mim aqui, Skull. Joga aqui. Bicho, eu vou seu alto. Boa, eu vou seu alto. Aqui, atrás, atrás, atrás. Eu morri. Vamos, 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 vamos. Boa, time. Boa. Nossa, eu vou xingar muito esse bosque agora, mano. Eu vou xingar muito esse bicho, velho. Estão apanhando para os noobs aí, mas que maravilha. Ah, eu apanhando para o noob. Jandir, vou te mandar só um print, Jandir. Você aperta a tab e você olha. Hum, para não, né? Tem que apertar a tab, hein? Tem que apertar a tab, hein? No rect nesses caras aí, tá assim. Aperta a tab, Jandir. Puff. É um noob. Tá bom você, Jandir. Esse é Buzzer, noob. Jorce W, não é? 36 mil pontos, tá bom para você? Hum, eu faço 60, desculpa. É, no triplo de GCP. Não, mas no triplo eu faço 120, pai. Essa matemática não tá muito boa, não, meu. É, então. Hoje em dia esqueceu de estar fazendo a conta. É, que vocês não jogam, né, pai? Vocês estão a muito bom. Eita, imagina se eu jogasse, né? Então, exatamente. Aí a gente entra lá no score. Cadê vocês no score? Não, o score só tem uns hits lá, agora só. Justamente, porque a gente não joga. Se a gente jogasse, já estaria te ultrapassando. Não tava, também. Não tava, desculpa. Ué? Já tô saindo. Não é assim para passar aquele score. Tá, não, tá aqui, Kano. É que tá demorando para carregar só. Como é que é o nome desse maluco? Mister... Mister... Mister Bullse. Não consegue. Vamos ver. Nós somos herói de novo. Saiu. Ali, Atai. Mister Bullse. Mister Bullse. Bruno, saiu. Bruno, saiu. Não consegue. Jogar de Skywalker de novo. Vai. E ainda é mapa que dá para cair. Cachique. Não vai ser eu, Kanova, tentando jogar os caras para fora. Desça daí, seu corpo. Desça daí. Ih, que toque toque. Ah, que... De Han Solo, eu ia perder as contas no dedo. Então, é fora, né? Tem um aí que não gosta de jogar contra você, não, né? É, então. Até o Fior já me xingou de unbot aqui, jogando de Han Solo. Quem? Quem que não gosta de jogar contra eu? O Fior? Que o Jogar deu um cacete no fio de Han Solo. Ele ficou, não, você tá de hack, não é possível. E ainda que eu tô aqui do Discord ainda, pô. E ainda que eu tô. É. É. E eu ainda tenho mais idade que ele, nem fico tão puto assim. Você já é puto, cara. Não, não é. Só para a verdade, né? Só um pouquinho. Shadow, você já é puto, cara. Não tem como você ficar mais. Não tem como você ficar mais. Puto, ô puta. Falei de puta, deve falar nada para aquele zap sem mãozinha aí. Não tem como você ficar mais. Então. Não, 7x0. Tem uma manha lá, pai. É, não sei não, viu? O cara tá de tweak lá e o Vinic joga bem. Pegou. Pegou o cara de costas. Vai pegar o outro agora. O Vinic joga. O Vinic. E o Vinic. A Boa Pergunta. Agora que percebeu que o Vinic. É, o Vinic. O Vinic. É, o Vinic. É, o Vinic. É, o Vinic de puta. O Vinic. Bota a rosa! Bota a rosa! Bota a rosa! Deixa o Mano jogar com ele, vai dar 3 Vai dar 3 mortes e ele vai tá quitando Já do jogo Adifinha quem é o Orro Shad Shad não vai jogando Não consegue Eu quero pegar 70 mil pra comprar o Anakin Quando eu dou can Aí depois eu compro mais pra... Eu comprei todos os bagulho desse DLC Tudo, tudo, tudo que você imaginava Eu comprei Não, sai da frente, viado Velho burro Porra, entrou na frente e levou os tiros pro Deathmall Mano Ai, tô com essa ai, velho burro Vai não até com essa música na cabeça É, não é pra ter se sentar Vai não Atrás a alien, atrás É, o Maul tá aqui Caiu, Maul WTF Não derrubou não Tá todo mundo atrás, time P*** Pega o Maul aí Ai Ai, tem quanto aí agora, rapaz? Tão vendo? Dez ou nove Tão vendo? Acabamos de começar aqui Tchau Tchau Ai, não caiu Tchau 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 Vivo, cara? Ah não, mano! Ah não! Relaxa, relaxa, relaxa! Matei, relaxa! Não, mas essa aí foi bonita, hein, Manaus? Que que pariu? Oxe, matei! Matei três almas, vei! Derrubando tudo! Ficou! Do mapa, mapa! Vai ser o mal, vai ser o mal! Ah, eu ia empurrar! Ah, merda, morri! Eu ia empurrar! Você te doida, merda! Ah, eu tento jogar ele de volta pra vocês, mas ele deu um dash na hora. Vou jogar bomba na frente dele e fazer ele voltar pra trás. Ele virou o alvo, né, por cima. Virou! Não sabia que ia entrar o alvo! O poeta! Eu ia pular! Você morre! Ah, eu ia arrepender! Eu ia me arrepender! Ah, tá. Da cara de novo, Wadda, vagabunda! Sabe que que eu acho muito legal quando um Boba Fett ele... Você se abre de luz e o cara vem jogar o... Pula essa chama. Vem, véi. Vem, véi. Pula. Duvido que você pula, véi. O véio pulei, olha que ele pula. Pulei e se fudeu. Vem, véio, vem. Não consegue, né? Isso é pela ação, gente. O véio dando choque com uma mão, só. Aí sim, é verdade. Vem, véi. Conta, 5x1. Tem atras de mim aqui, todo mundo. Pera aí, tô indo. Ai, papai. Vem, vem, vem. Não, o problema é meu e do time, entendo. É porque eu sou o alvo, não sei se você percebeu. Ó, atrás. Ó o calor, vai puxar, vai puxar o calor aí atrás, aaaay. Atrás de mim, atrás de mim! Volta, volta, volta! Peguei, peguei, peguei! Caralho, para de me cacabando embora! Caralho! Estou fora de isso por um tempo. Pegando o kill. Atrás, 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 correndo, atrás do alvo lá. Não conseguiu, né, Mal? Não consegue. Você acha? Eu sei que não consegue, né? Está perdendo o velho. Vai, vai, vai. Vai todo mundo atrás do alvo que eu consigo me virar aqui. Eu consigo empurrar o negrado. É, preciso de ajuda aqui. Tem muitos malucos vindo aqui, tipo, três. O alvo, inclusive, está vindo atrás de você também. Ah, eu vi só com uma prep aí. É, ninguém vai passar lá. Fica aí! Es��cei. Fica aí. malucos. Ooe é despertável, tem feio. Ah, dá praçar! Olha só! Ah, peraça! T荒lar me bleeding! O grande Tupacca foi incapacitado Eu vou ser o alvo de novo Vem negada Vem negada Vem negada Vou tomar meu banho Tupacca Tupacca Correu Quarta-feira a gente vai Sem dúvida Aaaaah Pô Pô Eu posso ir Vem negada 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 Descendo ai Tá no negócio de vilão agora Pô Agora você vai conseguir entrar depois Carai Fiquei em terceiro de look Carai Fiquei em terceiro de look E os segundos de Merda One Vem negada Vem negada Mas o Obi-Wan assim Ele é bom Ele é bom Só que geralmente ele é ruim Exatamente Quando ele não buga Quando ele funciona direito Ele é uma delícia E eu Quem joga Não 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 C77 Não Flam Play Feio Fio Parece asbb Feio Feio Aquele vó patina e o cara ficava parado tentando soltar raio. É, e com uma mão aí. É? Acho que eu empurrei pra fora umas 5 vezes. Teve uma hora que ele ficou parado mesmo, a gente foi acertando só o HS nele. A gente foi acertando uns 3 HS nele e ele ficou parado me olhando. Não é que ele decidiu se mexer. Agora eu vou com empurra e empurra do lado negro. Iiii, facinho. É, tem que tomar cuidado com esse Hansol e esse... Silando só. Apenas que eu acho o Hansol é noob, sei lá. É. Ransol só é bom pra quem tem boa mira, quem não tem. É. E aí eu vou fazer o... Franqueamento aqui. O cara tá parado no respawn mano. Tá. Joguei o Hansol. É, o Rando é sábio jogar pelo menos isso. É. 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 A defesa do Grievous não adianta muita coisa. A defesa do avanço implacável. É. 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 Você tentou roubar minha carinha mesmo, Kaino? Já tinha apertado o botão, meu irmão, não tinha o que fazer É, agora que eu percebi que eu sou Puta merda Olha o Loco chegando aí por trás Tá bom, né? Tá bom Essa animação É, cheguei em Caxique O Zony Não fez muita coisa não, né? Também a gente não deixou A única vez que eu venho fazendo alguma coisa foi quando ele matou a Ray e morreu A única vez que eu fiz alguma coisa foi quando eu jogava no mapa toda hora pra matar alguém Pelo menos eu matava os cara E aquela animação maravilhosa aí do Grifton Não, é O bagulho aparecendo e a minha tela apertou o botão na hora Aí vai lá e fica travado no ar Eu vou dar uma saída Beleza Aí, hoje em dia, se você quiser chegar Não, valeu Jogando assassins credo Assassins credo? Falou 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 Ah, Jacu não, cara Não quer jogar de Han Solo Vai tomar no cu Ah, pega outro É, jogar de, sei lá Han Solo Mentira Han Solo Eu também canso, às vezes, de jogar solo e rando Eu não me canso de jogar com o Ray Ah, isso a gente percebe, né? Eu acho que nesse jogo eu nunca vi você jogando com outra coisa Jogando, você tem algum herói do loto do Nego sem ser o velho equipado? Assim, a linha do nível 1? Todos? Uhum Ah, bom Entendi, foi pra usar hack Usar hack pra ser ruim Ô, Vini, aqui tá falando que você tá com o Uki Só que o Uki tá disponível aqui pra mim Pois é, então é Nesse jogo aqui não vamos falar nada, né? É hack, né Deve ser meu embote Vou jogar de Ray aqui, velho Eu tô quase no idiota, cara, não sei Que mapa aqui é essa porra? Jaku? É Nordi Ó, quem entrou o nosso time? Mini macho Ó, o Zony foi pro outro time lá É, então Vai causar uma Zony lá Quem foi pro outro time? O Zony Vamos lá, tá jogando com nós Não sei o que que eu jogo, não Eu não quero pegar aleatório Porque se eu jogar de aleatório, pode cair o fim, tá ligado? Aí isso aí fode Né Né Pega algum que não seja o que eu jogo É, como já vi uma, o que tá falando do outro? É, já pegaram? É, já pegaram? Tá bem Tá bem Tá bem Tá certo Quem saiu? É 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 Eu espero que quando eu chegue com os gangues consertem o dono. É isso aí. Array solar com desfile de dano. Quanto é isso? Ah, é uma cara. O navio não responde. Esperar que o nosso... Ah, não. Só o Jedi. E a animação do Luke, hein? Tadinho do B.O., não fizeram animação pra ele, cara. Não, não deu tempo. Aí, utilizar a animação é legal também. Arrow Vader. Quase, mas já meteu o Droid. Quase não é no Carole, a gente tá parado lá no fundo. É, eu vou tentar fazer isso. Se vieram atrás de mim... Agora não, agora ele se mexeu. Se mexeu. Vem cá ela. Vem cá ela. Ah, legal. Eu empurrei o dashmaul, mas não pegou o empurrão. Vem cá. Tô indo aí, tô indo aí. E aí E aí E aí Ah mano vai tomando com o quinto empurrão que eu que não pega cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí vai pula caralho caralho É E aí E aí Mano E aí E aí E aí E aí Ó O empurrão eu o seis sete vezes eu não pegou uma A Estranho no seu apoio total. Vocês deveriam me esconder no seu lado. O prazer é tudo meu. Eu estou morto! Esse jogo é muito escroto. O cara não ficou me batendo, eu estava correndo, dando dash, defendendo tudo. Eu estou levando seus primeiros passos para o lado escuro. Escolta os apoios internos. Um descanso! Caralho, Vader, para de me enforcar, seu fudido! É isso, Kaira, é isso, Kaira. É isso, Kaira. É isso, Kaira. Eu que sou o homem, né? Mas como... A engine é muito feita. Kaira, Kaira. Por que estamos aqui? Não, não, não. Vai, vai, vai! Ah, eu fico morrendo. Mangelou. Estão chegando aí. Estão chegando aí. Estão chegando aqui também. Estou preocupando. Sai daqui, Kaira. Estou com aonde? Ah, mano. Se empurrar, eu desisto de ele, cara. Ele não pega nem uma vez, cara. Eu lhe mostrei os caminhos do S.I.T. Volta, volta, Skull. Volta, volta, pega merda. O meu amigo é retardado agora se mata. É, mano. Não, não. A escuridão me chama. O que ele me manda se mata? Dessa vez. Ele está morto. Você está morto. Os reforço rollham chegaram. Estimulados. E aí E aí Agora usei errado porra E aí Matei matei A droide vagabundo Caralho o look O cara o cara viu que ele foi na frente do droide ficou parado lá mano Como podemos perder essa batalha? O primeiro órgão que ele foi na frente do droide O primeiro órgão que ele foi na frente do droide Ah cara tá foda viu de jogar essa duas nessa É mesmo? Porra e os quatro agora Os cara ficam juntinho ali perto da fase E ainda erra a fase Como erra eu erro O outro que deu merda school Ih fodeu Você não pode nos enxergar Isso foi mais difícil do que era esperado Pessoal a sua base vai ser destruída Mas muitos escaparam Chegou o velho Chegou o velho Chegou o velho Sai Sai Homem As de novo Que ele fica O primeiro órgão Mas ele ainda mais tem o trabalho O primeiro órgão Mas ele ainda tá trabalhando O primeiro órgão Aí. O Mal tá junto com o Vila. Agora eu vou ficar bugado aqui. Mateu da Atmau. Com esse rapão invertido. 4K se eu não me engano. E o Sexy Cake que está on fire. De bolinho sexy não tem nada. É mais um bolinho assassino. Porque tá jogando bem. Vai que eu também rouba a sua babaca. Abreu como eu mencionei. Um dos melhores suportes. Trabalhando muito bem com pulse ofensivo. E ao mesmo tempo. Trazendo toda a intel pra sua equipe. Nós tivemos inicialmente uma Red Devils. Com muita dificuldade pra entrar no bomb. Porque as defesas. Tanto da Lipid e Red Devils. Extremamente ampliadas. Caralho. 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 Que que tipo? Caralho, rapaz. A gente já tá com a base fraca. Tá todo mundo lá com ela, ninguém tá aqui. Eu vou ficar tirando esses filhos da puta. Vou pegar um ângulo da base aqui só. Estes generadores de campo não podem tomar tanto dano como é, proteja-os! Não, não vai não, o Fasmon está atirando de longe! Nossos navios estão atingindo o fogo dos guerreiros de Starfighter! Agora vem, agora vem! Agora os caras vêm! Tá bom! Nossa, os caras estão me focando! Tchau, tchau! Tchau! Acomulação! Se inscreva no canal,ора que acaba de se Retoldar às Naftes! Tente! Voral na frente em que baseesa e atrasou de a 낮uração quando a Novo Bat pequeña,년la fechou. Trabalhando para ases dozes. Tente! V hung Batista NÃO DE LOS EURO NÃO DE LOS EURO Eu sou o avó E vergonha, a gente faz quase Bebeira! Vem, vem! Opa! Eu pedi o que é o turnamento de box pra isso? É um look horrível. Eu vou morrer agora. Meu, certamente há muitos deles. Eles estão todos por mim! Vem aqui! Os inimigos tão rápidos estão eliminados! Por que vocês tão focando em mim, cara? Eu não sou algo! É mentira! O Iodo não tá lutando de volta, cara! 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 É... Não, cara! Eu não fui embora, cara! É! Eu não fui embora, cara! O que é isso? Has mais brava que a só? Eles parem de sopravos por tanto tempo que pudemos. As pessoas vão sonhar como lese para lutar mais um dia! Enquanto o meu prazer, mesmo nesse lugar... Tchau! Tchau! Espero que esse bombafete e esse brilho saia a mão que faça. Essa origin é horrível, né? V3 já pra carregar o bagulho do overlay. Nossa senhora, que negócio péssimo. Se o seu jogo tivesse na Steam... Horrível ser essa origin, cara. Olha isso, não pegou o herói, cara. Meu Deus do céu, jogo. Vai tomar um pouco, cara. Nada bom, eles não vão saber o que a gente vem... É. Tão ouvindo lá. Como é que tá indo no jogo, singleplayer, Janger? Tá bom. Tá bom. É, tá bom. É muito encheço esse jogo. Esse é um ladrão de kill, hein? Caralho. Só não. É, GG é isso. Agora vai ser mais easy ainda. Ok. Os caras falam, agora a gente vai ganhar deles duas vezes mais rápido de herói. Ele já tá 10x8 pra nós. É brincadeira, meu. É, é brincadeira, meu. É, é brincadeira, meu. Eu tô com 4 assistências, velho. É, então. É o Grievo e o Subo Bluffet. O cara só rouba, mesmo. Todo mundo vai ficar no time, velho. Todo mundo vai ficar no time, velho. Ok. o cara mano a leia foi para fora do mapa para o redmi ai ai E aí e já dá corrida os caras vai ficar lá velho tem um maluco jogando que é o cara de o maluco ficou falando bosta para nós e que tô né né tá do cara clássico E aí Ah, ele era bem mais E aí E aí E aí Tchau.